E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Estamos aqui na conta do LGZIM, que ganhou o sorteio. Vamos depositar aqui para ele usando o cupom SONHO. Ele ganhou 100 dólares, vou depositar 150 dólares para tentar fazer uma loucurinha, tá? Loucurinha é o apelido dele, chama. Depositamos 150, estamos com 202. Deixa eu ver se tu tem faca e tu tem luva LGZIM. Ele não tem faca e não tem luva, mas vai querer tentar ganhar uma faca e uma luva para ele. Luvinha 10 vezes. Se a gente conseguir ganhar a luvinha aqui, aí a gente pode tentar ganhar a faca, não precisa ser nem na caixa. Dá para a gente tentar ganhar no aprimoramento, que creio eu seja um pouco mais fácil. E dá para a gente ir direto na que a gente quiser. 17% de chance e não veio nenhuma MAC10. Primeira tentativa não veio. Segunda tentativa não veio. Se não vier na terceira tentativa também, esquece. Terceira. Não veio. Eu não sei se eu arrisco mais, mais uma só. Ah, pagou. Sei, sei. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. A gente depositou 150, estamos com 134 e já ganhou uma luva. Show. Dava para eu ter dado uma aumentada ali? Até dava, mas... Ok. Então a gente está bem próximo do valor depositado e já estamos com a luva, que era o que a gente queria. Agora, a gente tem que ir atrás de uma faquinha. Eu não sei se eu tento aqui no aprimoramento ou se eu vou na caixa de faca. A caixa de faca está com 0,6% de chance de dar bom. E vem uma faca de até 102 dólares. Se a gente for aqui, numa faca de 102 dólares e poder escolher qual faca é e jogar 0,6% vai dar quanto? 1 dólar. Acho válido. Inclusive, eu acho mais válido do que ir na caixa, porque pode ser que... A caixa, o ponto positivo é que sempre volta algo, né? Aqui vai só gastando. Enquanto não pagar, vai gastando. Mas aqui seria o cenário da gente ganhar a faca mais topada daquela outra caixa também, né? Vamos ver se paga. Queria ganhar uma faquinha para ele. É verdade que não precisa nem ser uma faca de 100 dólares. Qual é a faca mais barata que está tendo, mano? Pode ser a faca mais barata. Só para a gente sair de faca e luva mesmo, velho. Pode ser essa navaja aqui, que 1 dólar nela vai para 0,77 e já está legal. Paga! Pague imediatamente se a gente... A gente teria ganho do mesmo jeito. 0,6 teria ganho. Então, velho, já pegamos uma faca, uma luva e ainda tem 100 dólares. Está legal, pô. Está legal para caralho, pô. Salve, salão! Nosso Natal, Papai Saulo. O que vier já estou feliz. A luva já está safe. Vamos! Se a luva já estava safe, agora que é luva e faca, você deve estar pulando de alegria, meu querido. CSGO.net cupom sonho. Chama. Estou nas nuvens. Vamos abrir as caixas grátis dele aqui. Deu grito logo na primeira, na segunda. Mais um grito. O hotel dali eu vou pegar, viu? 10 reais. Vou pegar essa Ateris também, viu? Será que é essa Ateris, hein? Tem, ó. Pegar a Ateris e pegar essa Alvd para ele. Pegamos as duas. A luva chegou. Está lá. Então, agora, 100 dólares. Mano, é impressão minha ou a gente já praticamente recuperou 150 e ainda temos 100? Deixa eu fazer o cálculo. Lembrando que na Steam sempre é um pouco a mais do que o CSGO.net. Então, a gente forrou mais do que isso. 48 mais 86 mais 3 mais... É, pô. Mais 1,50. Praticamente. Legal. Aqui teria uma possibilidade para a gente sair muito na gude na conta dele. E aí, é 100% de chance de sair no lucro. É abrir 5 COVID. Eu não sei se é isso que ele está querendo. Ganhou a Cobra. Vou segurar pesado. O que aí? A Alpia Ateris, né? Ai, velho. Na vajazinha vai chegar. Mano, eu estou muito em dúvida do que fazer na conta dele. Faz o que o seu coração mandar. Se quiser tentar a loucura, já estou feliz demais. Vai ajudar muito aqui no Natal em casa, God. E gera um conteudinho. Então, é que, pô. De qualquer jeito, mesmo que vá virar Pix, durante uma semana você vai conseguir jogar seu CS na moral com as skins, né, velho? Atualmente, tu não tem skin. O que eu estava pensando aqui agora? Se eu arriscar em 5 covert, é certeza de vir 5 skins para você jogar durante essa uma semana e ficar na gude. Agora, ô, Saulinho. Mete o louco e vai na luxúria e foda-se. Aí é outro skin, hein? A covert garante o piruzão. Vou comer peru por sua causa. Tá lá, então, velho. Tu vai encher a boca de peru agora. O peru é mais barato que picanha. Então, toma. Tá garantido o peru de Natal teu. Aí. E é o peru, o tender, o chester e tudo mais. É, na verdade... Só o peru, né? Eu não sei peru tá quanto. Só o peru e o chester aqui. Não, deu bom, deu bom, deu bom. Podia ter sido melhor, mas a gente deu azar de pegar essas duas P250 aqui. Na verdade, uma P250 e uma 5-7 que não foi tão bom. Agora as outras duas aqui foram boas. Não, guys. Na moral mesmo, 62 dólares já é mais... Ah, que merda. Já tinha... Ah, vai virar pix mesmo? Foda-se. 60 dólares é mais 300 reais, velho. Vamos fazer a conta de quanto que saímos aqui na conta dele. Chegou a luvinha. A luvinha não, a faquinha. Perfeito. Então agora chegou o cacete também. A cacete, melhor dizendo, que é a P250, né? E chegou... Chegou tudo, chegou tudo. Vamos fazer a contagem de quanto que nós ganhamos aqui na conta do Loganzinho. Calculadora, foi a partir dessa luva. 294 reais, 19 reais, 10, 105, 132, 82, 16, 17, 509. Brinde, nem vou ganhar. 1 real, 1 real. 1.185. Mano, 150 dólares virou 240. Um inventáriozinho com faca, luva, duas AKs, Alpe, 5-7. Pô, show de bola. Deu bom demais. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus do seu depósito. Chama. Tchau. 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 Tchau.